Que doideira, me deu uma louca, eu vou abrir a boca e falar do preconceito Dessa sociedade escrota, penso sempre em tudo que faço, que faço me orgulho Confesso pra vocês, eu gosto mesmo é de fumar bagulho Se tu não gosta, tudo bem, é um direito seu Agora não venha discriminar o direito de fumar que é meu Fumo mesmo e assumo pra você Isso existe há milênios e nunca fez ninguém morrer Como pode fazer mal uma coisa que me deixa feliz Se eu experimentei, foi porque eu quis Se eu sou assim, não é por causa disso Se eu experimentei, é que eu tô de bem comigo Se você não tá, é bom não experimentar Que não é com a ganja que você vai solucionar os seus problemas Nem melhorar o astral Pense nisso cara, caia na real Caia na real Caia na real, não seja um boçal Não pense que maconha é algo sobrenatural Fica doidão, não é ato de rebeldia, não é não Evolução é ter o dia a dia e o pé no chão E não seja um pamonha Não seja um alienado tipo o playboy da maconha Aquele otário que vive pela droga Pois esse tipo de otário não pia Eu sei que o vício é mesmo um erro parceiro Nada é bom quando é levado ao exagero Nem coisas boazinhas como templos e igrejas Ou coisas legalizadas como cigarro ou a cerveja Gosto de coisa mais natural Eu gosto da Mary, mas não se espante, pois isso é normal Porque me privado de dar um dois o dia inteiro Bob Marley também me fumava, mas atacava com tiro certeiro A sociedade, meu compadre, não me leve a mal Caia na real Tô chapadão, tô chapadão Tô chapadão, tô chapadão Tô chapadão, tô chapadão O racha é do bom Tô chapadão, tô chapadão É do bom Tô chapadão